Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, vamos brincar com mais um sensor do Arduino aqui, né? Esse sensor aqui é um Adafruit também, um AM2320, beleza? Sensores de temperatura e umidade, como para fins de uso, como todos os outros nós já temos no canal aí. Mas eu vou, eu estou tentando trazer o maior número de sensores possíveis, porque se alguém tiver um diferente em algum sentido, tá? E aí é a solução, tá? Esse é o programinha aí. Eu quero que vocês se reparem uma coisa, eu achei mais fácil atualizar o meu programa do Arduino, tá? Eu vou explicar para vocês como que foi que eu fiz, o que foi que eu resolvi aqui. Se vocês virem aqui no site do Arduino, vocês vão ter o programinha para baixar lá, né? Então downloads, aqui eu baixei o meu Linux 64 bits, ele veio zipado, eu acho que ele está aqui ainda, não, está mais não. Ele veio zipado, eu descompatei ele, veio essa pastinha aqui, você vem no terminal e roda aqui um sudo.barra install.sh, né? sudo.barra install.sh, que é esse arquivinho que ele vai instalar para vocês. É só um novo, rápido. Ah, não é nem um foco para mostrar como é que ensina, não. Aí, bom, nós fizemos essa biblioteca aqui, tá? Porque quando eu baixei manualmente, instalando manualmente como eu fazia, estava dando um pouquinho de problema e eu não estava achando uma outra solução. Nós vamos vir aqui em Sketch, em Biblioteca e Gerenciar Bibliotecas. E aqui, vocês vão escrever a AM2320, no nosso caso aqui. Deixa ele pesquisar aí. Então, olha só, eu tenho a própria da Flux instalada, né? Vai estar instalada aqui, só vocês clicarem em instalar e vai funcionar. Então, por exemplo, aqui eu acho que também é... Isso mesmo, também é... Serve para o mesmo sensor, só que é do tal do Asukiaki. Enfim, bom, instalei essa biblioteca e aí eu vim aqui e abri o exemplo dela. Então, eu vim aqui em... Opa, opa, exemplos, a da Flux 320 e o único programa que está aqui. Eu não fiz nada de mais. Ele inclui o que precisa ser incluído, Cria um objeto lá, né? Nessa biblioteca, chamado... AM2320. Começa o serial. Se tiver algum problema, ele dá um delayzinho aqui. Mas, enfim, eu não usei esse delay para nada. Faz o teste lá para ver se dá certo. O beginning, né? O ponto beginning ali no objeto, Para chamar esse método e inicializar o sensor. Para ver se está tudo certinho, bonitinho. E, bom, e pega lá, então, temperatura e umidade e escreve. Pronto, acabou. Não tem conversa mais. Ele dá um delay de 2 segundos. Eu vou até diminuir para 1 segundo só. Compilamos, sem nenhum erro. Obviamente. Vocês não estão vendo ainda, mas eu vou mostrar logo, logo, tá? Dessa vez eu estou usando, então, o nosso AT Mega, né? O nosso Arduino Mega, tá? Então, a placar do Arduino Mega. Lembre-se de ver aqui embaixo, selecionar qual Mega você tem. No meu caso, é 2560. Você pode ter o 1280, tá? Então, veja qual é o seu microcontornador que está aí. E selecione o correto. E pode estar em branco ainda, porque eu ainda não... Não... Up, conectei, né? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês o circuito aqui, então. Ele é também, para variar, extremamente simples, né? Não tem muita dificuldade aí. E esse é o circuito, tá? Olha só. Vamos lá. Nós temos 4 pinos outra vez, beleza? Eu vou deixar o pino alto para vocês, Mas o primeiro pino é o 5V, tá ligado aqui no 5V. O terceiro pino é o Ground, tá bom? E vamos olhar aqui o nosso pinout, porque eu também não lembro. O segundo pino é o SDA e o quarto é o SCL, beleza? Aqui nós temos, então, o SCL na placa Arduino, com fio verde, que é a... Na minha placa, é a primeira porta aqui, que vai ligar na quarta perninha do sensor. E o nosso SDA, que é o azul, que é a segunda perninha do sensor, liga no segundo pininho da placa. Vocês vão ter uma anotação aí, creio eu, né? Para poder ver isso aí. Deixa eu deixar um pouco mais perto para vocês verem. Então, tá aí, ó. Tá vendo? É o primeiro e o segundo. Vou deixar, como sempre, o esquemático para vocês aí. Para download. E agora eu vou ligar, então, a porta lá. Mais uma vez, também, como o sensor, não tem nada que vai acontecer aqui, eu já vou ligar para vocês, né? E vamos ver o que vai acontecer lá no nosso programa. Bom, galera. Faltou a gente selecionar a porta que nós estamos usando. O segmento era selecionada já, mas enfim. Vou fazer o upload, então, para lá. E a hora que eu terminar de fazer o upload, Vou abrir o serial monitor. E eu acho que eu posso ter desconectado o sensor do lugar. Acho não, ele estava frouxo ali, tá? Só vou desligar e ligar de novo. Na hora de poder mostrar o circuito para vocês, eu acho que eu acabei desconectando o sensor sem querer. E tá aí, ó. Vou avaliar como isso vai funcionar. Só estava desconectado na porta-board ali, beleza? Tá aí, a temperatura de umidade. Está bem correto, né? Com relação a onde eu estou mesmo. É até legal que eu dei esse programa aqui em cima para vocês verem e não ficarem desesperados aí. Ah, não está lendo, não está acontecendo nada. É, cheque o circuito, tá? Que às vezes pode ser uma coisa muito besta, igual a minha foi agora. E tá aí, galera. Mais um sensor para vocês. Bom, mil e um usos para isso, não falo nas contas, né? Mas enfim, tá aí. Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenham gostado de vocês. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.